Música Tudo posso naquele que me fortalece É uma frase bonita Que nem sempre nós temos o direito de usar Tudo posso naquele que me fortalece Essa frase não é por acaso Tem que ter preparo para chegar a ela Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias Tem que ter coragem Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades E dos nossos limites A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou De tudo que você tem de defeitos e qualidades Você reúne tudo isso e mesmo assim você vai Você luta E é isso que nós precisamos aprender Voltar a lutar Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo Não pode mais ser assim O tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa Não há um ser humano grande sem preparo Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não Aquilo que destrói Se ele não for grande Se ele não for grande Se ele não for preparado Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício Sem luta É preparo, é dia a dia Se existe alguma coisa nessa vida Na hora que você quer chegar a algum lugar Você aceita o sacrifício Você vive algum risco Não tem como chegar a algum lugar Não tem como chegar sem o risco Gente, quando nós queremos Quando nós queremos alguma coisa Ninguém nos segura Quando nós verdadeiramente queremos Nós lutamos O problema é que nem sempre nós queremos Às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte Quando nós não damos conta da vida Quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos Quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva Quando nós nos curvamos das nossas fraquezas Das nossas fragilidades Quando a gente cria esse espírito de vítima De gente coitadinha Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte Não queiram uma vida sem sofrimento Queiram uma vida com luta É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem Eu tenho este limite Mas o limite é meu Não sou eu que sou dele Eu tenho problemas na vida Mas os problemas não me administram Sou eu que administro os problemas Nós precisamos ter coragem Nós precisamos olhar essa vida de frente Chega de gente fracassada Chega de gente indisposta para assumir a vida Seja honesto com a vida que você está escrevendo Seja honesto com os medos que você sente Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida Porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser O caminho é estreito Se achou que era fácil estava enganado Sem luta ninguém pode vencer absolutamente nada Sem o enfrentamento não existe crescimento humano Sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões Se você fugir de você mesmo Se você fugir dos seus defeitos É provável que você morra muito pior do que quando chegou ao morro O que a vida fez com você me desculpe Eu não tenho como mudar Muitas vezes nós não chegamos à resposta É porque a gente ainda não fez a pergunta certa Tome uma atitude a partir de hoje Tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa Tenha coragem de olhar para ele E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto